Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox Uno, e hoje eu estou aqui junto com o Fofinho. Oi, gente, tudo bem? E eu estou aqui junto com a Kika. Olá, pessoal, tudo bem? E com o Davi. Oi, gente, tudo bom? E, gente, o canal de todo mundo vai estar na descrição, então bora lá pra primeira partida. Começou aqui. E do Daniel. Não, eu vou equivocar o Daniel. Não, eu não vou ferrar ninguém, eu vou ferrar todo mundo. Gente, é a Kika e o Davi versus eu e o Fofinho. Nossa, para de me bloquear, Kika. É, Kika, para de bloquear. Então, pronto, pega ali mesmo. Eu já faço um pouco pra dois aí. Que isso, Davi? Ai, estou com o sete, estou com o sete. Daniel, você vai ver, sério. Nossa, eu e a Nath pra ganhar. Ameaçou. E, gente, comentem aí, time Nath e Daniel. Ai, gente, que isso, Davi? Nossa, Davi, para de falar pra Nath pescar. É, isso, e que isso, Kika? Ai, obrigado, obrigado. Nossa, não, a Kika me ajudou, hein, Kika. Obrigado, valeu. Não, não me ajudou. Nossa, na peça vermelho. Não, não me ajudou. Mas o que você não falou? Natasha, era vermelho. Ai, a gente ia ganhar. Mas você não me avisou. Ai, foi sem querer. Toma um bloco, Kika. Não tá, acho que vai ver, Nath. Bloqueei o Davi, uhul. Bloqueei a Kika. Ei. Vai, a gente vai ganhar, meninas. Ai, é vermelho, Fofinho. Ai, obrigado, de nada. Ah, não. Não. Agora eu posso ver, Nath, Acha. Agora você vai ver, Nath, Acha. Ih, ai, meu Deus, Kika. Ih, eu sou da fita de uno, gente. Pelo amor de Deus. Vou não mudar de cor, hein. Perumina. Ai, meu Deus. Eu ataquei dois plaquinhos. Ai, meu Deus. Nossa, Natasha, para de falar. Ô, Natasha. Mas eu ia saber. Quase que eu tinha. Eu vou dar um suco na Natasha. Ela não me ajudou, meninas. Começou. Ai, meu Deus. Sofinho com Kika. Meninas, começou. Agora é time Kika e T-Nath. Natasha, você tá muito bom. Pera, meninas. Tudo bom? Agora é time Daniel e Kika. Agora é time Natasha e... Toma um bloco. Toma, Natasha. Menina. Já começou me bloqueando. Para de bloquear. Ai, se eu tivesse mais um bloco, eu já ia dar. Ai, não dá, menina. Me ajuda. Vai, Davi. A gente vai ganhar. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Não, Kika. Cadê a consideração? Obrigado, Kika. Pesca dois. Ai, vocês vão ver? Vocês vão ver? O jogo vai virar. Ah, que isso, Kika. Pega mais um. A gente vai ganhar. Ai, meu Deus. Não. Parece que o jogo virou ou não é mesmo? Não, não virou não. Por favor, não virou. Não, virou não. Não, avô. Para. Toma, Fofinha. É, tadinho Daniel e eu, hein. Nossa. Vou processar tudo também. Davi, tem que fazer aqui. Ah, que eu vou comprar. Peraí. O jogo virou, né, Davi? Que? Virou o quê? Virou sim, né? O que é isso, Kika? Virou de novo o jogo. Gente, eu não posso nem explicar. Vai, Kika. Vai, Kika. Vai, Davi. Bora é. Vai, Kika. Ai, meu Deus. A Kika não tem azul. Lipude. Eu não tenho azul, nem verde. Ah. Eita, eu tô continuando azul, continuando azul. É, continuou, bebidas. Ah, meu Deus. Eu tô fazendo só pele, gente. Gente, eu tenho... Ai. Ah, não. Deixa eu ver. Ah, não. Fofinho aí, Kika. Eu não tenho. Isso. Ai, meu Deus. Nossa. Eu vou ganhar. Ai, gente, eu não tenho. Fofinho me persegue. Gente, não muda de cor. Muda. Não. Muda. Não, menino. Isso. Não, menino. Não, menino. Não, menino. Não, menino. Não, menino. Ah, não. Não, não queria ajudar. Hum, só cuidado. Nossa, Natasha. Nós vamos ganhar. Nossa, gente. A Natasha me bloqueou. Tô triste. Nossa, nem deixa eu jogar. Espera o peixe. Vai, Davi. Vai, Davi. O Davi não pode ganhar, gente. A gente vai ganhar. Com licença. Com licença. Com licença. Não, por favor. Deixa eu... Ah, não. Espero já o peixe. Eu tô sentindo de novo, hein? Eu tô sentindo que nós vamos ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Que coisa. Vai, Kika. Vamos ganhar, Kika. Bora. Hashtag com o Fik. 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 Tudo bem. Hashtag Kika. Isso. Não. O jogo virou, não é mesmo? E eu ganhei. Ganhamos. 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 Mano, o Davi tá muito bom. Mano. Ganhamos. Gente, começou aqui. Agora é meninas versus meninos. Meninos. Meninos vão ganhar, gente. Hashtag meninos. Hashtag meninos vão ganhar. Hashtag meninas. Meu Deus, tô cheia de fagou aqui. Eu também, Natasha. Psito. Nossa, Natasha. Pô, Natasha. Pô. Nossa. Nossa. A Natasha me ajudou. Gente. Isso. Que coisa. Natasha. 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 Nossa. Natasha. Por favor. Nossa, Natasha me ajudou, gente. A gente vai ganhar. Ô, Kika, a gente começou bem, hein? Começou bem. Vai, Kika. Vai, ataca, ataca. Logo. Então, não joga aí, Natasha. Que consideração. Vai, eu vou. Nós vamos ganhar. Meninos vão ganhar. É, meninos vão ganhar. Meninos vão ganhar. Meninos vão ganhar. Não, não toca de pôr. Meninos vão ganhar. Você já tá com quatro cartas, gente. Dois beijos. Eu também. Yay. Vamos atacar? Que cor, meninas? Ai, eu vou mudar de cor. Eu tenho todas. Não. Pra verde de novo. Até o cenário ficou verde. Atacando. Gente, já desistam. Vocês já perderam. Ah, não. Taca. 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 Taca essa carta. Ai, meu Deus. Gente, olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Não. Não. Davi não... Taca, taca. Taca essa carta. Taca, taca. Taca, taca. Taca, taca. Tudo bom? Isso, Kika. Não. Nossa, não é a caixapana. Ai, não quero. Não. Gente, não. 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 Vermelho, vermelho, fofinho. Isso. Vai, Kika. Kika. Agora eu vou colocar mais dois. Não. Mais uma. Não. Mais uma. Que cor da VickCour. Vermelho. Tem muito vermelho. Verde. Vermelho. Kika, vamos chorar. Mas aqui, Kika, temos cartas. Vai, Kika. Hashtag ninhos vão ganhar. Meninos vão ganhar, gente. Só que não. Só que sim. Só que não. Inverde esse jogo. Inverteu já. Nossa, gente. Inverteu de novo. Invertendo. Invertendo. Tá, peraí. Vai, Davi. Ganha, menino. Vai, Kika. Não. Vai, Kika, Kika. Eu tô sentindo. Eu acho que a Kika tem azul. Vai, Kika. Não. Kika, Kika, Kika. Eu tenho verde. Não, Kika, não fala. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus do lado, não coloca verde. Não coloca verde. Meu Deus, eu tenho um monte de verde aqui agora. Kika, não tinha. Ai, meu Deus. Quer dizer, tinha, mas não tinha o número. Isso. Não, Kika. Não. Kika. Vai, Kika. É porque o sol tinha verde. Vai, Kika. Para. Mas eu vou ganhar porque eu tô mais certa do que na picha. Ela vai picar nada. Vai, Kika, 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 Kika. Vai. Não. Não. Ah, não. Ela não clicou no Uno. Ai, meu Deus. Ai, vai. Não, não tem tomado. Ai, meu Deus. Ai, que cor. Azul. Não. Nossa, você tem dó de mim. Que surra, meu Deus. Eu vou ganhar. Ai, meu Deus, gente. Tá todo empatado, menos eu. Eu vou ganhar. Ou não. Boa. Eu vou. Ai, não, gente. Vocês me ferraram tudo com esse verde. Compra mais dois aí. Não. Gente, a gente perdeu. Meninos ganharam. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo. O canal de todo mundo vai estar aí na descrição. É isso. Um beijo a todos e tchau. 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 Tchau.